Fala aí galera, beleza, mano? Espero que sim. E hoje eu tô fazendo aqui o react do Top Mundial número 1 de D-Hot, D-Hot. Nem sei como pronuncia o nome desse herói. Eu tenho ele, mas eu nunca joguei com ele. E eu acabei de terminar a live no Steamcraft, no YouTube, e a galera falou, mano, faz um react dele, do Monkey King. Então bora fazer um react dele, mano. Ele já tá no level 4, cavalinha. Nossa, ele ainda vai pegar um pio no Claudio de graça. O Claudio veio de graça pra ele. Eu acabei de me despedir da galera da live e já me dei aqui um react, mano. Bora lá, o bicho já pescou um kill. Ele tá no level 4 contra um Aldous, level 2. Rapaz, ele partiu pra cima e ele moeu o Aldous como se não fosse nada, cara. Mano, dois minutos de jogo, ele já moeu dois, ele já fechou a bota e o item da jungle. Caramba, cavalinho. 1.500 de farm, ele já tem o dobro do time inimigo ali. Principalmente do Aldous, né, cara? Rapaz, começou muito bem. O bicho começou cavar, moleque. Bora lá. Rapaz, o bicho já quer bem emendar a turtle mesmo na grosseria. E ele tá lá, ele tá fazendo. E o time inimigo nem suspeita. E ele tá moendo, ele tá moendo a turtle, cara. Ele fez a turtle com 2 minutos de jogo solo, velho. Caracole, mano. Que doido, velho. Vamos ver o emblema que ele tá. Ele tá utilizando o emblema de assassino, que é aquele emblema que quando ele tá no X1 ele fica mais forte. Ele tá praticamente level 6 e o Aldous ainda tá no level 3, mano. Caracole, velho. Surreal, mano. O time dele tá mandando mais ou menos, né? Enquanto do outro lado quem tá mandando bem é a Selena. Ele tá pressionando muito o Aldous. Ele tá com quase o dobro de level, mano. Nossa, ele vai moer. Será que ele vai matar? Ele quase matou, mas ele tomou muito dano da torre. Quase morreu também. O Gusson tá chegando nas costas e acabou querendo. O Aldous acabou ativando o avançar. Tá dando uma vazada. Ainda tá debaixo da torre. O Akai chegou pra proteção. Beleza. O Gusson não conseguiu pescar o kill, mas agora chegou o Grocão na ignorância e já deu uma churibibada. Outra churibibada e não mataram. Ah, matou sim. Rapaz, o top mundial. Ele tá voçando porque ele é o top mundial, hein, bada? Ontem, galera, eu lancei um react de madrugada do top Gusson versus o top mundial de estrelas. Foi uma baita de uma play. Então, caso você queira assistir, sinta-se à vontade. Nossa, deu muito ruim pro Aldous. O Aldous veio seco pra cima do G-Hot. E ainda tinha um Groc pra dar um pauladão nele. E o G-Hot, ou G-Hot, sei lá, ele acabou pescando aí o quarto kill dele e tá destruindo a partida, cara. Como que é a pronúncia correta desse herói, hein, velho? Ai, ai. Tudo me lendo. Não, não. Ups, não. Baixa aqui, beleza. Rapaz. Ele tá mandando bem, né? Mas o time dele não tá acompanhando tanto. Assim, o Kaj já morreu duas vezes, é um Kaj já mago. Nossa, o Kaj morreu uma vez, o G-Hot morreu duas. Rapaz, agora é ele contra dois. Ele tá no level oito. Contra um Akai level cinco e um Aldous level cinco também. Ah, beleza. Eu sei que ele é parte pra cima dos dois, só que aí não, né? Também já... Aí já é demais, né? Ele tá só fazendo um farmzinho. Rapaz, será que hoje vai dar bom pro top mundial, mano? Nossa, o Claudinho tá vindo em cima dele. Quais? Quais morreu, hein? Rapaz, agora tem três no bot lane, mano. Não sei por que ele tá batendo na turtle. Não sei se é pra acumular passivo ou coisa do tipo. Rapaz, ele... Mas ele moia turtle, né, cara? Surreal, velho. Ele moia turtle. Mano, eu vou ter que testar esse herói, mano. Vocês viram como ele tritura turtle, velho? Sabia disso não, mano. O bicho é triturador de turtle, mano. Caraca. Olha isso. Esse skin tira muito dano, mano. Parece que ele tá fazendo lan no desespero. Opa! O Akaia agora fez uma boa play nele, mas o batismo o livrou de morrer, né, mano? Em contraponto, ele foi pra cima e acabou pescando o kill em cima do Akaia aí, junto com o Grock e o Lucien. Agora o Aldous se sente pressionado. Obrigado a recuar. O Aldous que acaba atrapalhando muito o time, né, cara? É um herói muito devagar no início do game. Ele demora demais pra crescer. E nisso, cara, quem não tá nem aí é o G-Hot aí, que tá monstruoso, mano. Rapaz... Deixa eu entrar aqui no Google Tradutor, mano. pra ver como que se pronuncia o nome desse herói certinho, mano. Deixa eu ver... D-Roth. D-Roth. É D-Roth. Ou D-Roth também, pode ser. D-Roth. Rapaz, ele tá no level 10. Ele deve estar... Ele é disparado. O level mais alto do time dele. O farm mais alto também. Cara, ele tá com mais do que o dobro do farm do Aldous. Então... Nesse momento aqui, já fechou lá no desespero. O baluco tá grosseiro, mano. Tô uma graça ali pra cima da Selena. Ele deu um tapa na nuca dela. Foi meia barra, mano. O bicho resolveu ir base assim mesmo. Pra voltar lá pro bot lane. É, ele abandonou o bot lane. Acabou perdendo a torre. Mas, rapaz, o bicho é um demoninho, hein? Rapaz... O bicho é brabo. Esse anãozinho é brabo, moleque. Eita, agora é a vez do Aldous, mano. Vamos ver o que ele faz. Vamos lá focada nele. Ele chegou atacando. Chegou por detrás ali do Groth. Chegou por detrás do Kaja. Acabou que não fazendo nada e morreu, mano. Meu Deus. Esse daí é meio do meio, hein, mano. O cara dá um gank pra morrer. Nossa, o Claudinho putado. Só tomou uma... Uma piroscopada na nuca, mano. Você viu? O Dyrot, ele praticamente dá um... Como eu posso dizer? Uma piroca giratória, mano. Ele dá uma pirocada na nuca do adversário, velho. O bicho tá comendo de turtle. Tá cavalo. Ah, essa daqui dificilmente ele vai perder, mano. Massacre, mano. Essa daqui é stomp, mano. Sete minutos. O maluco já tá destruindo a partida, cara. Você é leu do patrão. Xenloque, chefe, né? Vamos ver. Agora ele tá fazendo machado sanguinário, mano. Então ele começou ali com bota, né? Item da Diango. É o item completo da Diango? Eu creio eu que não, mano. Eu acho que não. Uma lama de desespero. E agora ele tá fazendo aí a machado sanguinário. Vamos ver o farm, né, cara? Ele tá com farm de 6 mil. E o melhor farm do time inimigo é o do show. Com 3,900. Acabou. A Kai morreu. O Claudio também. A situação tá muito crítica pro time adversário. Aparentemente... É, o Dyrot tá pegando um MVP nesse momento. Curei o Will com 6 kills, né? Tá querendo forçar o bot. Vai pra cima. Olha lá, ele tá triturando o Aldous que tem que sair correndo desesperadamente. Pouquíssima vida o Aldous tem. Nossa, esse Aldous aí eu vou te falar, viu, mano? Eu sou ruim de Aldous, né? Esse cara aí eu acho que ele tá testando o Aldous, mano. Só pode, velho. O cara foi moído, basicamente. Aí esse anãozinho é um triturador. Ele lança aquela lâmina. Tá parecendo um triturador de inimigo, mano. Que grosseria, velho. Pô, que cara deselegante, mano. Rapaz. Dá um likezinho pra ele, né, mano? Deixa eu ver se ele ganha algum diamante. Se é que ele ganhou, mano. Ah, sei lá. Opa! Ele driblou aí o estudo da Selena. Deu uma pirrocada na nuca dela e ela saiu correndo. Não, sai, machista! É o quê? Rapaz. Rapaz. Bem, pessoal, fiquem atentos, mano. Caso os vídeos da madrugada aí, os reacts, comecem a pegar boas visualizações, bons likes, né? Os primeiros vídeos da madruga pegaram, então provavelmente eu vou fazer todo dia um herói, né? Porque tem bastante herói, então dá pra fazer bastante react. E eu posso fazer não só aí dos top mundial, posso fazer dos outros também. Ou de brasileiros, caso vocês recomendem. Deixa aí nos comentários, beleza? Já quero pedir pra deixar aquele like, dar aquela compartilhada, ponto com o apoio de vocês. E o canal tá voltando a crescer, voltando aí a pegar views, pegar like. Então, eu estou muito animado. Muito obrigado mesmo, viu, galera? Ó, de coração, parça. Deixa eu ver o Waldus, como que ele tá. 4.300, deu uma assistência. É, o Dart tá com quase o dobro de farm dele. E olha aqui, de 4.300 pra 8.300. É chamei, 4.000 de farm de diferença é muita coisa, cara. Praticamente dois itens, mano. Como ele fez lâmina, né? Lâmina é um item caro, mas na teoria dá pra montar dois itens, velho. O time já tá tentando partir pro GG. O Grok invadiu. O Akai deu uma petrificada, tentou pegar alguém e não conseguiu, né? Infelizmente ou felizmente. O item batismo, ele cantera muito os adversários. O Waldus tentou sair correndo ali pela direita, mas tomou o time do Moscova nas costas. O Gusto acaba finalizando o showzinho, que é o melhor jogo do time adversário. Agora temos aí um Akai Full Life e uma Celena pra tentar segurar o time todo aí do Dart. O Moscova e o Dart levaram a última torre ali. Tão focando o Nex. Dificilmente eles vão conseguir segurar. O Dart tentou uma graça ali pra ser um dos adversários e foi um baita de um GG Easy. Então, como vocês podem ver aí, galera, o cara, mano, ele moeu a jungle. Ele moeu a partida e acabou obtendo a vitória sendo o MVP. E mostrando aí o porquê. Ele é o top mundial, beleza? Então espero que vocês tenham curtido. Vou ficando por aqui, galera. Beijo na mão da mente e falow. Fui!